O município de Rolim de Moura é a capital da Zona da Mata. Aqui, a agricultura é forte. Hoje vamos contar um pouco da história do agricultor Francisco Rodrigues de Oliveira. Ele reside na Chácara Bela Vista, que fica localizada na linha 188, no quilômetro 2, lá do norte. E desde 2003, que o agricultor vem trabalhando e buscando novos avanços em suas terras. Troca de semente e troca com os produtores, os projetos. Aí a gente conseguiu ir implantando desde 2003, aí utilizando a horta. E fazendo um sistema tudo junto e misturado, né? Com as plantas nativas e plantas que dão autossustentabilidade, que é a pupunha. Então aí o copoaçu, banana. Aí o café tinha, o café naquela época, mas aí a gente era o café crônico colombião. Aí a gente plantemos, aí depois ainda tem uns pedeiros aí ainda. Ele produz bem também, sombreado. A variedade de café aqui tem 16, 16 qualidades de café, de crône, 16 crône. Em cada linha dessas tem 16 pés para fazer o cruzamento com outro café. O agricultor tem 12 hectares de terra. Quando iniciou a formação da chácara, parecia mais um deserto. Hoje a realidade já é outra. A chácara do Sr. Francisco é praticamente um parque ecológico. Aqui é um hectare de café, consorciado também. Tem de banana, copoaçu, teca, arueira, bandarra e castanha. Recentemente ele participou do projeto Rural Sustentável e sua propriedade foi escolhida porque está adequada para o projeto, que tem como finalidade reconhecer, disseminar os exemplos de boas práticas e tecnologias aplicadas na agricultura de baixo carbono. Com a recuperação do solo, planta leguminosa, que é feijão de porco, grotalária. Para segurar aqui a água, grotalária, o feijão de porco, ele fixa nitrogênio no solo. Então aí ele ajuda também muito para o café. O café precisa de muito nitrogênio. Antes de florar, a gente faz a roçada, aí ele fica, incorpora na terra e vira aquele batume, que é a matéria orgânica. Então por isso a gente não usa, utilizar agrotóxicos, ela resseca o solo. A gente estava trabalhando em sustentabilidade, mas agora que veio o governo incentivar a sustentabilidade. Mas antes a gente já estava trabalhando nela, a gente através da universidade, os professores da universidade vinha fazer visita à propriedade. E aí viu no site, que tinha esse bid, que é o bid, né, que está aberto, a chamada. E tinha a praça do município de Rolim de Moura, foi todos os estados contemplados com esse projeto. Onde a área que era mais desmatada, Rolim de Moura, era a capital da madeira, né. Aí então foi tirada quase toda a madeira da região, aqui no município. Aí eles escolheram-se. Aí eram cinco áreas demonstrativas, que eram cinco propriedades. Que foi, aí Rolim de Moura fechou, aí tinha na Alta Floresta, Santa Luzia. Aí lá não fechou todos os produtores, porque não conseguiram, os técnicos não conseguiram bater a meta. Eles queriam bater a meta menos de 50%, né. Mas não chegou no estado nosso aqui, não chegou a fechar isso. A família de Francisco ganhou o prêmio do Projeto Rural Sustentável, no valor de 25 mil reais, para investimento na produção sustentável. E o produtor já investiu. O valor da premiação foi 25 mil, para ser investido em três objetivos. Três, que era esse barraco aqui, um barraco, uma estrutura. Essa estrutura, irrigação na horta e no café, secador de café. Aí a gente fez, fez essa área que está concluída aqui, que vocês estão vendo. Aí aqui é onde vai ser uma área que vai ser derivada da cana, que vai fazer o melado ali. Vocês vão ver daqui a pouco. E aqui é onde vai ser, porque futuramente a gente está querendo separar as frutas aqui também, né. Trabalhar separação de frutas. Aí utilizar esse ambiente também, para triturador, engenho da cana. Então, tem um local mais ampliado, né. Para a gente, para a gente fazer os, melhorar o nosso trabalho. O Rural Sustentável é uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O governo britânico, o banco interamericano, tendo como implementador o Instituto Brasileiro. Concluí também a madeira, que sobrou a madeira. Fiz o orçamento da madeira aqui, até aqui do Garapa. Aí fiz aqui um local de mexer com abelha, com centrifugar o mel de abelha, casinha do mel. Já está aqui concluída, três por três. Aquela saladinha arrumada, com capricho no prato. Você sabe de onde vem? Onde ela é cultivada? A horta veio da família do Sr. Francisco. Uma adaptação feita para um projeto chamado de Paz. Produção agroecológica integrada e sustentável. Ela é tipo um caracol, né. Ali no meio é o circo. E lá no escanteiro fica tipo um anel, assim. O projeto dele é tipo um galinheiro no meio, né. Mas aqui nós tiramos o galinheiro, o galinheiro ficou fora. Mas aí os insetos passavam, transitavam e a própria galinha pegava, né. E o resto de verdura a gente joga dentro do galinheiro. E aí utilizava depois o esterco para a própria horta. Nos cinco alqueires de terra do Sr. Francisco, ele cultiva de tudo um pouco. E ainda tem suas criações, como galinha, porco e gado. O trabalho é árduo, mas é assim que tem conquistado sucesso em sua propriedade. São pequenas espécies também. São caipira e o caipirão. São pequenas espécies também. 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 Tchau.